O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 4 de setembro. Geração de empregos em supermercados do Estado apresenta saldo positivo. O Rio Harp Festival tem apresentações durante todo o mês de setembro em centros culturais espalhados pela cidade. Começam preparativos para a escolha do Rei Momo e Rainha do Carnaval de Niterói. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia! Dança, música e arte tomaram conta do Palácio Tiradentes em comemoração aos 51 anos do movimento Hip Hop. Grafites, rap, DJs, MCs e street dance fizeram parte do evento Hip Hop do Palácio que aconteceu na sede histórica da Alerj. A celebração foi uma ação da Frente Parlamentar em defesa do Hip Hop em parceria com a Diretoria de Cultura da Casa. Para a deputada Dani Monteiro, que é autora de leis como a que cria o Programa Estadual do Hip Hop nas escolas e a que declarou as rodas culturais e batalhas de rima como patrimônio imaterial do Estado, promover encontros com grandes nomes da cena do Hip Hop na Casa do Povo é mais um incentivo ao movimento. A gente traz os quatro elementos físicos do Hip Hop e tudo isso é enlaçado pelo quinto e mais importante elemento, que é o conhecimento, que é essa comunidade produzindo e culminando junto uma mesma cultura, uma cultura de paz, uma cultura de comunhão, uma cultura de afetividade. Isso é o Hip Hop que há 51 anos vem salvando vidas, libertando mentes e construindo novos futuros possíveis a partir da arte, a partir da cultura, a partir do posicionamento cidadão e social. Para quem já colhe frutos com o Hip Hop há anos, fazer parte desta comemoração é motivo de muita dança e sorrisos. Uma batalha de rimas e de breaking reuniu b-boys e b-girls na pista montada nas escadarias do Palácio Tiradentes. O Hip Hop em si, ele já faz essa parte da conexão, do conhecimento. Então quando fazemos um encontro, onde tem MC, o b-boy, o DJ, o grafite, então uma pessoa que chega perto do evento, ela se conecta com o evento, ela se conecta com alguma cultura, alguma parte do elemento, isso já traz um benefício. Promover arte e cultura para a população e criar perspectivas de vida, tanto no aspecto pessoal quanto profissional, é um dos objetivos do movimento Hip Hop. Então, o Hip Hop, para falar a verdade, ele faz toda a diferença na minha vida, né? Além de um estilo de vida, além de uma modalidade olímpica, né? Além de uma cultura, ela também é a minha profissão. Eu dou aula de breaking num projeto Break Social Brasil, no Centro de Movimento Deborah Koch, com muito orgulho, e também dou no GFEP, no Rio Cumprido. São espaços que abriram a porta para mim, para mim trabalhar como professor. E venho desenvolvendo esse trabalho já durante muitos anos. Aliás, eu estou completando quase meus 20 anos de break, então é muita caminhada, né, nego? Hoje eu estou aqui como mestre de cerimônia, MC das Batalhas, botar aqui a batalha para pegar fogo, né, dar aquela animada. E a importância do Hip Hop, para mim, é que salvou a minha vida, né? Me deu perspectiva, me fez enxergar a vida e o mundo por uma outra ótica, né? Além do que a gente está acostumado a ver na rua. Além do encontro ao ar livre, os amantes do Hip Hop também participaram da abertura da exposição de grafite dentro do Palácio Tiradentes. São trabalhos de 10 artistas que contam suas experiências pessoais através da arte. Mano Beiço tem distrofia muscular de Steinert e tem a arte como amuleto de desenvolvimento e esperança. Ele pintou o quadro Catrina, inspirado na cultura mexicana. O Hip Hop praticamente salvou a minha vida, né, que eu vim de comunidade. E comunidade só tem dois caminhos, né, ou caminho errado, ou você encontra um caminho para fazer as coisas certas. E ele me levou para o caminho de fazer as coisas certas. Eu sou um amante da cultura mexicana, entendeu? Já vi vários documentários, conheço uns amigos de grafiteiro mexicano, que vieram para o Brasil, né? Eu fiz o... Fiz o... Relações Internacionais foi um intercâmbio, levando eles por algumas comunidades, pintando. E conheci, por documentário, a cultura mexicana e me apaixonei até hoje. Para quem quer curtir de perto todas as obras, a exposição pode ser visitada até o dia 23 de setembro, com entrada gratuita, de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. Hip Hop no Palácio! Brota! Vem, família, vem! E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. A geração de empregos em supermercados do estado do Rio de Janeiro teve um saldo positivo em julho. O setor abriu 234 postos de trabalhos formais no mês, o terceiro consecutivo de abertura de vagas. O desempenho foi bem melhor que observado no mesmo mês de 2023, quando os supermercados fluminenses registraram o fechamento de 349 postos de trabalho. No acumulado do ano, os supermercados do estado geraram 1.254 empregos formais, sendo este o saldo entre o número de contratações e o de demissões. Escolas de samba de Niterói já podem ir escolhendo seus candidatos a Rei Momo e Rainha do Carnaval de 2025. É que em 1º de outubro, o Neltur abre as inscrições para a eleição das majestades da folia. E em Niterói, os candidatos são indicados pelas escolas. O Rei Momo e a Rainha Vencedores vão ganhar 20 mil reais cada. A princesa receberá 10 mil. E a escola de samba, que tiver um de seus candidatos no pódio, também terá direito a 10 mil reais. A eleição da Corte Momesca do Carnaval de Niterói 2025 vai ser no dia 23 de novembro, na quadra da Unidos do Viradouro. O Rio Arp Festival está de volta, com dezenas de shows gratuitos durante todo o mês de setembro no Centro Cultural Banco do Brasil e outros espaços culturais do Rio. Considerado o maior festival de arpas do mundo em duração e número de concertos e o único no Brasil, o festival explora a diversidade em termos de gênero e raça. O evento conta com a participação de aproximadamente 80 músicos de diversos países, incluindo arpistas da Rússia, França, Argentina e Índia, que participam do G20 e também da Áustria, Croácia, Líbano, Peru e Venezuela. Os ingressos são distribuídos uma hora antes dos concertos no CCBB. Já nos outros centros culturais, as senhas serão distribuídas meia hora antes de cada apresentação. As três da tarde tem votação de projetos no plenário com transmissão ao vivo da TV Alerje. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que tem as informações. Bom dia, PV. Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. Na sessão plenária de hoje, os parlamentares analisam o projeto que proíbe a utilização de aparelhos sonoros instalados em veículos com potência excessiva capaz de perturbar o sossego e o trabalho da população, desde que estejam em locais em comércios abertos ao público em geral, como os postos de combustíveis, casas noturnas, bares e restaurantes. Esse projeto prevê também uma multa em caso de constatação desse volume excessivo, que pode até chegar a R$ 13 mil. Outro projeto na pauta também é o da deputada Tia Ju, para que as gestantes que tenham perdido o seu bebê por aborto espontâneo ou por morte perinatal possam ter uma sala individualizada separada das outras gestantes que tiveram dada à luz também. Também prevê um atendimento mais humanizado e um acompanhamento psicológico para facilitar essa comunicação e o atendimento a essas mães que perderam os seus bebês. A deputada também, outro projeto na pauta, o da deputada Lucinha e o do deputado Luiz Paulo, que quer proibir a exposição em mercados, em supermercados, de alimentos similares ao tradicionalmente já conhecido pelos consumidores, pela população. No texto eles citam a comparação entre o óleo e o azeite, a margarina e a manteiga e também o composto lácteo com soro de leite. Essa proposta, esse texto ainda prevê uma multa em caso de identificação dessa violação dessa lei, em caso de reincidência do supermercado, em caso de reincidência também seja multado e pode até ter o alvará de funcionamento cassado. Outro projeto também é o do deputado Júlio Rocha, para que as empresas que prestam serviços para o Estado possam destinar 5% das vagas de emprego a pessoas que foram encontradas em situação análoga à escravidão e também para refugiados. A regra deve estar prevista nos editais do concurso e também da licitação. Todos esses projetos e outros projetos também na pauta de hoje você acompanha ao vivo aqui direto do plenário na TV Alerj. Vicente, volto com você no estúdio. Valeu, PV, muito obrigado, bom dia para você. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades aqui no Estado. Você vê aqui na tela, Nova Iguaçu está com sol, 22 graus nesse momento, queimados também com sol, 25 graus. São Pedro da Aldeia está um pouco nublado, 23 graus. E Silva Jardim está com sol, 24 graus nesse momento. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí da Central do Brasil. O dia amanheceu um pouco nublado, com aquela névoa ao amanhecer. A Central do Brasil, esse prédio aí de 32 andares, que tem quatro relógios nas suas faces, um ícone aí na vida do carioca. Nesse momento faz 21 graus, a máxima prevista para hoje é de 29 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens de hoje. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou ouvidos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerja, arroba, alerja.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho